Como é que chegou esse convite pra você cantar na final? Porque, tipo, a gente que vai no evento e tal, fica sempre esperando. Caralho, quem é o artista? Eu lembro de 2017, eu fui Black Eyed Peas. Ano passado foi a... Não sei, gente. Camila Cabelo. Ela mesmo. Isso. Havana Unaná. E aí ela arregaçou. E aí, quando a gente soube que ia ser você... Caralho, a gente fez uma festa maluca, porque, porra... Uma brasileira cantando. Como é que chegou isso pra você? Ligaram pro meu irmão e convidaram. Simples, assim, foda. Ligaram, trabalha comigo, meu amor da minha vida, meu grande amor. E ligaram pra ele e falaram, ah, a gente quer muito que a Anitta cante. E eu falei, claro, pelo amor de Deus. Mas tem muita diferença. Isso ano passado ainda. Porque eu imagino que pra você é muito diferente se apresentar num estágio daquele, fazer um show. Tem muita diferença? Muita diferença, porque não tem calor humano, né? Tem pro jogo, mas não tem o calor humano para o show. E pra mim o show é uma troca de calores. Ah, quero arrotar. Arrota. Manda altão. Hum, agora já foi silencioso. No próximo eu faço alto. Mas tá, pra você, pra cantar cronometrado assim, como que funciona? Porque é uma paradinha muito... Ah, não, aí você vai... Por vários dias você faz aquela track daquele tempo. É como se fosse um prêmio, por exemplo. Você faz a track daquele tempo e aí, junto com a música do Burner Boy também que tava no dia. E aí fica tudo bem cronometradinho e você ensaia todo passo umas quatro vezes lá no campo. Umas quatro, cinco vezes. Aí você vai, faz o trajeto, volta. Exatamente do jeito que vai ser. Ele ensaia como que abre aquela bandeira, como que volta a bandeira. Qual o caminho que vai fazer até chegar no seu palco, qual o caminho que volta. Faz aquilo várias vezes. É besta essa pergunta, mas você fica nervosinha ainda? Nesse dia eu tava me cagando. Por quê? Eu tava muito... Porque o mundo inteiro tava vendo, gente, 70 milhões, sei lá, de pessoas. E o Medirá tropeçava. Eu tava louca, gente. Eu tava muito nervosa. Não, e a coreografia? É? Não, gente, esse foi um dia que falaram assim pra mim, ah, você tem que se divertir no palco. E eu tava focada, eu ensaiei várias vezes, eu não errei nada. Nesse dia eu falei, ah, quer saber, eu tô tão nervosa. Aí falaram assim pra mim, uma pessoa X, falou, não X, desculpa, você não é X, não. Te adoro. Mas uma pessoa que não vem ao caso. Que não, que ele não entende o que que é isso, o que que é estar no palco. Aí ele falou assim, é, você tem que curtir o momento, daqui a pouco vai passar, dois minutos e meio, você não vai ter curtido. Aí eu, andando pro palco, lembrei disso, falei, vou curtir. Pois foi esse uu que eu fiz pra curtir, que eu segurei o microfone no lugar errado, errei a porra do negócio que era pra eu ter feito certo. Todas as vezes a gente ensaiou, 50 vezes, sei lá quantas vezes a gente ensaiou. Todas eu fiz certo. No momento eu falei assim, é, vou curtir, porque eu nunca curto. Mas o que que você fez? Eu tô sempre focada ali, vamos lá, eu vou certinho aqui, pá, 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 pá. E aí no final eu relaxo, aí eu curto o fato de eu ter feito o arraso maravilhosamente bem. Nessa hora eu falei, quer saber? É isso aí, vou curtir o momento. Meti o uu, meti o uu, nesse uu, que eu não tinha ensaiado o uu. Eu botei na mão errada na hora de fazer o movimento, eu tava com o microfone no outro lado, eu tive que pegar, eu fiquei puta, pensei, ai merda, errei, vou fazer o resto depois de errar. E foi rolando, fiquei puta. Não. Saí com ódio, saí falando só, merda mesmo, foda-se. Caralho, ninguém me imagina isso, todo mundo, você é louca, acabou o show, todo mundo como? Mas eu curti, tava curtindo o momento. Até eu errar, eu tava curtindo, eu falei, ih, maneiro isso de curtir o momento. Fui curtindo, meti, uuuh. Eu errei, falei, vai tomar no cor. Quanto você se cobra? Porque a gente vê os seus documentários, as paradas, a gente fala assim, mano, você também não se dá paz, né? Não, então, mas eu fiquei puta só duas horinhas, depois a gente tava lá na balada, sendo feliz, né? É verdade. Caralho, eu fui feliz. Ah não, a balada foi antes? Foi antes. Eu não lembro, mas depois eu tava curtindo a vida, eu fui pra outra balada. Vocês é que não quiseram ir, eu acho. Ai, não lembro. Sei que eu fui curtir em outros cantos. A gente chamou, mas a gente tinha mais um trabalhinho, aí coçamos, pai. Então, mas dura pouco também essa minha raiva. Mas eu, e antigamente não, antigamente eu ficava louca. Eu olhava tudo que todo mundo... Acabava tudo. Eu olhava o que todo mundo tava falando, eu ficava, meu Deus. Ai, meu Deus, eu podia ter sido mais maravilhosa, eu podia ter... Sido mais perfeita. Hoje em dia, minha galera, pra tirar a minha paz do espírito, tá demorando, hein? Tá custando um trabalhão pra tirar meu negócio, eu nem olho. E até porque pare e pensa. Você, que tá lá fazendo o que quer que seja, que tá te colocando numa posição de ser criticado. Você teve a coragem de sair da sua casa. Correr o risco de ser criticado. Correr o risco de falhar. Você expôs, você se expôs à vulnerabilidade de errar ou acertar, ser aplaudido ou não. Você já é, já tá aqui, ó. Eu também acho. E aí você tá dando atenção pras pessoas que estão em casa e não tem coragem de sair e arriscar o delas. Mas elas estão ali te julgando. Julgando a posição de alguém que teve essa coragem. O que eu não entendo é porque as pessoas se debruçam tanto. Porque se fosse uma parada tipo assim... Ah lá, Anitta, errou a mão do microfone. Mas tá bom. Mas é... Meu Deus do céu. Quando ela vai aprender... Tipo, é uma parada que a galera coloca muito, uma energia, nada a ver. Eu acho que é esse lance. Porque quando você deposita as suas frustrações no outro, aí não tá mais com você, né? Quando você coloca... Quando você diminui o outro, o outro chegou no seu lugar. Dá mais trabalho você subir pra se colocar ali na posição do outro do que você tentar botar o outro na sua posição. Que é abaixar ele pra te encontrar ali na igualdade dos tamanhos. É muito mais trabalhoso. Se você quiser subir pra estar ali, pra ter o mesmo local de luta, de fala, de não sei o que... Dá tanto trabalho. Não é muito mais fácil você botar essa pessoa pra baixo, aí ela fica ali no mesmo lugar que você. Que aí você não se sente tão merda. Demorou pra você ter essa consciência? Ai, demorou. Sério? Antes eu ouvia tudo que todo mundo falava. Mas teve uma pessoa que conversou com você ou foi você que falou assim, chega? Acabou. Ai, minha terapia é outra maravilhosa, máxima. Incrível. Não, mas faz pouco tempo que eu cheguei nesse local. Sério? Nossa, faz pouquíssimo tempo. Hoje eu tô aqui, ó, no meio do deserto pra te fazer um convite muito especial. Preparei uma apresentação totalmente gratuita de apenas 15 minutos em que eu vou te mostrar como que eu faço pra ganhar dinheiro na internet todos os dias com uma estratégia que pouca gente conhece. É uma estratégia bem simples em que você não precisa aparecer, não precisa produzir conteúdo, não precisa fazer nada disso, nada do que os gurus estão falando pra você fazer. Tudo isso que eles estão te falando, isso é balela, cara. Isso é balela. Sabe como que eu sei disso? Que eu vendo todos os dias na internet, desde 2014, já viajei pra mais de 50 países, já faturei milhões de reais e eu quero ensinar pra você como que eu fiz isso, qual a estratégia que eu fiz, como que eu penso nos meus negócios. Se você tem interesse nesse assunto, clica no botão aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade.